Olá, hoje minha entrevistada é a empresária Leny Fernandes, proprietária da Inel Classique. Eu gostaria de saber de você, Leny, desde que momento que vocês começam a participar da vida das pessoas? A partir do momento que a pessoa nem nasceu. É mesmo? Pelo seguinte, a mãe chega aqui e compra a primeira peça que é o menininho ou a menininha para pôr no pescoço. Ela nem ganhou o neném ainda. Então essa criança faz parte da nossa vida antes de nascer. Ela já começa a materializar essa afetividade dela. Exatamente, já começa a história de vida dela dentro da Inel Classique com essa primeira peça que a mãe adquire. Que bacana. E quando a criança já está um pouquinho mais grandinha, também tem joias? Depois usa, tanto o menino como a menina. Depois que nasce, a avó presenteia com pulseiras, brinquinhos, colares. E um ano também dá presentes. E dá sempre presente. Menino também. As pulseiras de chapinha, grava o nome do menino. É muito interessante. Olha que interessante. E 15 anos, uma data super especial. Acredito que as mães, os pais, também presenteiem. 15 anos na vida de uma menina é uma data histórica. E ela, realmente, a mãe faz uma linda festa e dá uma linda joia. Que a maior parte, às vezes, é um solitário de diamante importante. E já começa a fazer parte da história da menina. Realmente é uma peça muito importante para ela. E os colares de pérolas também, os colares de pérolas. Brincos. Então, realmente, 15 anos é muito importante na vida dessa moça. Mas, antes disso, a mãe também, às vezes, dá presentes. Dá ponto de luz. O que a menina quer usar também. As argolas. As mocinhas adoram muito as argolas. Então, compram até antes dos 15 anos. Tem muitas meninas que já têm bastante joias. Começa a ter suas joias. É. Eu acredito também que na época está se formando também, né? Os pais podem presentear. Os anéis de formatura também são importantes. Os pingentes de formatura. A gente também, realmente, elas presenteiam bastante as formando. E os formando também. Leny, as pessoas com o tempo vão adquirindo algumas joias. E você, como especialista nisso, você poderia dar uma dica? Quais são as joias mais importantes? É tipo um enxoval de joias. Como é que poderia você auxiliar quem está lá em casa a saber quais são as primeiras joias que têm que ser compradas? Como nós estávamos dizendo, né? Aí vem o noivado da mulher. Ah, esqueci do noivado para fazer o complementar o ciclo. Tá certo. Então, o noivado, realmente, a aliança de casamento é uma peça muito importante. Que, realmente, a mulher está mais madura. E agrega muito valor histórico. E nós, da Inel, nós realmente procuramos fazer parte dessa história na vida dela. Porque não é simplesmente vender uma aliança. Então, aí começa o ciclo da vida dela muito importante, que é para o resto da vida. E está começando uma história de amor. E nós fazemos parte dessa história. Vendendo a aliança para ela. Bacana. Aí complementou o ciclo. Aí vem aquela pergunta que eu fiz para você. Anteriormente, essa que faltava o noivado. Então, ela já tem algumas joias. Como é que ela faz para complementar esse enxoval? Ou quais são as peças mais importantes para ter? Eu sempre digo o seguinte. Que existem duas peças coringa. Que não pode faltar no enxoval de toda mulher. Que são as argolas. Argolas com diamante. Argolas simples. É ouro branco, ouro amarelo. As argolas são muito importantes. Elas servem para o dia a dia. Para qualquer ocasião, a mulher está sempre bem vestida com a argola. E as pérolas são peças mais clássicas. Mas qualquer mulher fica muito linda com as pérolas. Então, as pérolas e as argolas são coringas que não podem faltar. Isso tem que ter. Tem que ter. O que mais? E depois disso vem os aparadores. Que são para usar junto com as alianças. As pulseiras. Que depende da mulher qual pulseira que ela gosta. Se são as berloqueiras. Se são braceletes. Aliança de diamante. Uma aliança em diamante também é muito importante. Toda mulher adora. Daí vem os conjuntos. Que são colares, brincos, anéis. Fazendo parte já para uma festa melhor. Ela ter esse tipo de peça. Então, é importante ela ter esse mix de joias. Para fazer parte do enxoval. Então, não adianta a pessoa ter dez brincos. E não ter nenhum conjunto. Não falar, eu tenho um conjunto para ir em uma festa. Para ir em uma outra. Então, realmente é importante formar isso daí. E nós, da Enel, procuramos orientar a pessoa. Tente essa consultoria. Porque ela pode comprar as peças certas. Ela vai complementando. Então, muitas mulheres complementam. Por exemplo, compra um bom brinco. Aí, compra o anel. Faz o jogo. Pode planejar, né? Primeiro compra esse. Depois vai para outra peça. E olha que ela vê. Ela tem todo ali um enxoval completo. Tem um mix todo de joias. E todas, realmente, dependendo conforme o gosto dela. Ela está realmente adquirindo uma peça que ela vai se sentir bem. Então, não é só vender por vender. Então, nós procuramos dar toda uma assessoria. Para realmente a pessoa sair daqui satisfeita. Feliz do que ela adquiriu. Que é uma peça para o resto da vida dela. E faz parte da história devida dela. Muito bom. Agora, eu queria saber se os homens têm espaço aqui. Também têm oportunidades boas aqui na Enel. Os homens estão muito vaidosos. E hoje, eles compram muitas joias. Eles são exigentes. Gostam de peças importantes. Como a bolsa é importante para a mulher. Para o homem é o relógio. Então, todo homem tem que ter um bom relógio. Muito bom. Agora, a gente tem uma cultura que o homem deve presentear a mulher com joias. Está tendo a cultura das mulheres presentear os homens com joias também? Muito. Está começando? Muito. Hoje, a mulher tem um poder aquisitivo muito bom. E elas também gostam de dar peças importantes para o homem. E realmente, a mulher hoje dá muito presente para o homem. Que bom. Então, eu vou deixar um convite para você que está aí em casa. Ver até aqui em Neoclassique. Conversar com a Leni. Ter essa consultoria. E poder desfrutar tudo de bom que sua loja pode oferecer. Isso aí. E eu aproveito para... Agora está próximo o Dia das Mães. Para as pessoas virem na loja. Que realmente nós temos uma mercadoria muito linda. Um mix muito importante. Neoclassique. E obrigada pela entrevista. Obrigada, eu. E o nosso programa continua logo após o intervalo. E aí